Te pego na escola Tão curtas quanto um sonho bom Se eu te escondo a verdade Baby, é pra te proteger da solidão Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Confundo outras coxas Coa de outras moças Te mostro toda a dor Te faço um filho Te dou outra vida Pra te mostrar quem sou Vago na lua deserta Das pedras do aboador Digo alô ao inimigo Encontro um abrigo No peito do meu traidor Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Invento desculpas Provoco uma briga Digo que não estou Vivo num clipe sem nexo Perro, retrocesso Meio bossa nova e rock'n'roll Faz parte do meu show Vivo num clipe sem nexin' Amém.